Olá, meu querido irmão, graças e paz que a força do nosso Mestre Jesus esteja conosco nesse instante. Que a nossa querida Mãe Maria também possa te envolver naquele manto sagrado, naquelas feições tão serenas, tão doces, tão puras, próprias dos Espíritos elevados. Hoje nós estamos trazendo a leitura do livro Terapia pelos Passos a um projeto de Manuel Filomeno de Miranda. É um desafio porque o livro, apesar de não ser grande, ele tem requintes de detalhes. Então tentaremos fazer, vamos dizer assim, uma leve, breve leitura seguida da prece. E nos diz Allan Kardec, reconhece-se o verdadeiro Espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Nós teríamos muitas coisas a dizer, mas existem algumas delas que nós aprendemos como doadores deste amor que é a oração em forma de fluido de passe, que é a impostação ou a imposição das mãos, que todas as vezes que somos recrutados ou estamos destinados a nos encontrar, nós buscamos não ter excesso algum na alimentação, para estarmos com o estômago leve, com as faculdades mediúnicas boas. Sabe? Nesse dia que antecede ao dia do nosso trabalho, não nos é permitido a bebida, não é nos permitido o fumo, nem o sexo desabrido, né? Aí vocês falam assim, meu Deus, e quem trabalha o dia inteiro? Não, aí as pessoas vão ter o bom senso, porque nós estamos na carne, estamos ainda vivinhos aqui, né? Da Silva Xavier, como diz o ditado. Quando nós pedimos ou colocamos em destaque a disciplina da alimentação, evitar-se a carne, evitar-se a comida pesada, evitar-se o sexo, evitar... É para que os fluidos retirados de nós, pelos bons espíritos, por espíritos como nós, mas que encontram-se desencarnados, eles tenham a capacidade de, junto a nós, retirar os fluidos benéficos que sairão do nosso perispírito, para o auxílio àqueles que irão receber. Então, quanto mais a nossa mente estiver elevada, quanto mais harmonioso estivermos emocionalmente, mais propícios nossos sentimentos estarão para entrar em colóquio ou na atmosfera, em conversa, com nossos irmãos, que encontram-se já preparados para esse amor do ação, que nós estamos aprendendo ainda um plantio, porque ainda somos impacientes, achamos que fazemos demais, nos deixamos levar por conflitos, às vezes, durante o dia. Então, se nós esperarmos estar totalmente livres de qualquer problema, com absoluta certeza não poderemos auxiliar nunca. Por isso que a gente pede, ou melhor, a espiritualidade nos instrui que possamos evitar os excessos, porque a espiritualidade vai conhecernos pela nossa aura, porque o nosso corpo vai exalar odores, através dos poros, através do estômago, através da boca, através dos pulmões, normalmente. E se estivermos em desarmonia, podemos ter tomado todos esses percalços, todos esses cuidados, vamos dizer. Desculpem, deixa eu falar a palavra certa. Podemos ter tomado todos os cuidados, mas de nada adianta se a nossa mente estiver sob revolta, se estivermos voltados para a rejeição, para o ódio, para o egoísmo, qualquer sentimento ou elemento negativo vai causar mal-estar, o que pode fazer com que aquele que esteja preparado para receber esse amor do ação, essa oração, esse passe, saia pior até do que entrou. E nós, na nossa listinha ali, de compromisso, estaremos angariando ainda mais comprometimentos na caudal que existe desse mundo, que é eterno, a vida é uma só, mas as nossas oportunidades aqui na Terra são imediatamente, acontece dia após dia, graças a Deus por isso. Então vamos iniciar a leitura, que eu vou fazer bem pequenininha, que eu já falei muito. O beneficiário. Para aqueles que buscam a ajuda dos passes, necessário se faz o esclarecimento sobre essa terapia alternativa, sua ação, condições influentes para a obtenção de bons resultados. Eles devem ser esclarecidos quanto à necessidade de ter fé, primeiro em Deus, fonte geradora das energias, depois na pessoa que lhe aplicará os passes, abrindo-se de uma forma confiante e afinal, em si mesmo, fortalecendo a vontade de curar-se. A crença em Deus é fundamental na vida de todos nós, porque nos impulsiona para um futuro, caminhando agora, sobre as dificuldades criadas ontem, com a segurança de que estamos na companhia de amigos espirituais, que todos nos amparam e dirigem, ancoraremos amanhã no porto seguro da paz. Essa busca aponta o caminho e a caminhada leva ao doador de energias. Esse esforço condiciona o paciente à receptividade, criando as condições de sintonia para a perfeita interação magnética, que abrirá os canais por onde fluirão as energias do psiquismo divino, do benfeitor espiritual, do agente doador, até alcançá-lo. É imprescindível que se esforce para vencer as imperfeições morais, combatendo o orgulho, o egoísmo. Quer dizer, aqui, quem vai receber? Porque nós já falamos daquele que doa, que é um ser humano igual a qualquer outro e que tem uma responsabilidade ainda maior, que é a mediunidade. Acreditem, aqueles que vêm dotados dessa mediunidade são os mais devedores, meus irmãos. São aqueles que mais devem. portanto, precisam prestar esse recurso, esse auxílio, com muito amor e humildade. Tal programa equivale a uma dieta que, como se faz, faz-se indispensável em todo o trabalho para que os fluidos benéficos constituem, continuem, na organização fisio-psíquica de quem recebe por mais tempo, atingindo as células para sua renovação. E, por outro lado, a volta a lugares de vibrações grosseiras e viciosas após o recebimento do passe torna vulnerável quem recebe, pois a força das energias negativas do ambiente em luta com as energias positivas do passe leva-o a digitalizar-se novamente. A gente cansa de dizer isso, meus irmãos, mas, infelizmente, as pessoas não entendem, são teimosas, principalmente os de casa. Nem querem saber. Acham que a gente está com bobagem, com disse-me-disse, com mimimi. Não adianta dizer. Todas as pessoas têm a sua energia. Todos nós temos uma coloração na nossa aura. Se nos alimentamos, como nós podemos querer que a nossa energia seja a mesma de pessoas que ficam horas e horas e horas alimentando vícios? Sejam eles do sexo desabrido, sejam eles das pornografias, sejam eles dos sites de disse-me-disse, de fofocas, seja o que seja, meu Deus, é impossível. Sim, nós temos direito a tudo, meus irmãos. O que nós queremos dizer é que para termos condições de receber e nos sentirmos melhores, sem tantas dores, a gente fecha com o seguinte, nós abrimos com uma palavra de Kardec que diz, reconhece-se o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelo esforço que ele emprega para vencer as más inclinações. E nós vamos fechar, vamos ver se eu vou lembrar de cabeça. O homem, quanto mais evoluído for, menos doença terá, pois por sabedoria e moralidade deixará de ser doente. ponto. É só pensar, raciocinar e entender que muitas das nossas dores e doenças são causadas pelas nossas escolhas. Não são as expiações, não são aquelas fatalidades que acontecem, acidentes, a pessoa passa por um problema muito grande, passa a ter uma limitação. Não. Nós estamos falando a que ponto nós buscamos essas situações adversas. Apenas isso. A escolha é nossa. E aí, se viermos a ser eleitos, com certeza, olharemos para trás e diremos assim, bom, eu fiz a minha parte. Eu fiz o melhor que pude. Deus agora me dê condições de aceitar o meu futuro ou o meu momento presente. e quem sabe teremos muito mais êxito do que antes. Um beijo para vocês. Até amanhã com a força de nosso Senhor e da nossa Mãe Maria. Que assim seja.